Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou trazer vídeo de Crossfire, vou trazer um pouco do que rolou na nova atualização do Crossfire, trazer um novo modo que chegou muito top, que é o modo Imperador e um pouco da Barrette VIP, pra ver se ela é tudo isso que a galera tá dizendo. E eu queria já avisar, véi, que eu tô muito enferrujado no Crossfire, a mina tá com uma bem lentona, por quê? Eu só tô jogando Crossfire praticamente pra gravar, então é isso, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Rapaz, rapaz, o jogo tá tão bom, que até a tela doido, ó, me reverecer seus otários, vai tomar no cu! Velho, eu não tenho, você obtém a chance de se falar empera... Eita, eu não vi, não, saiu. Eu não sei o que, tem que fazer o que aqui? Então, por exemplo, não se mova, não atire. Beleza. Porém, atire, atire, atire. Oxi. Que merda! Nossa, velho. Porra, isso é pra ficar se matando. Ah, eu tô baitado. Ah, é porra, que está por último, eu achava que era pra ser matando todo mundo e renascer. Cadê o cara, cadê o cara? Uma dádiva dos ninjas. Ah, tu tá de sacanagem, né, véi? Não tem mais ninguém não, ô tribal. Que merda é isso aqui, ó? Calma, Yu-Gi-Oh agora vai jogar as cartas? Ota merda. Eita, agora vai, né? É hora do chão. Tira o alvo. Tira o alvo. Tira o alvo. Que isso, velho. É pra atirar em vocês, é? É pra atirar no moleque aí em cima, não? Naime, não, suas anas. Ah, é pra atirar no alvo. Que merda, sabia não? Tira o alvo. Mano. Caraca. Tu é cego, olha o tanto de alvo ali, ô. Sério isso, velho? Uma casinha chinesa lá. E eu olhando pra vocês, eu metendo mal em vocês. Por que que eu tô com o Mi-4? Missão falhou, eu sou um merda. É? Que merda, hein? Agora é um alvo, pois falhou, vai ser o camada. Hã? Não sei. Hora do acento. Hora do acento. Vocês estão de alvo aí, rapaz. Tem um cabalhinho lá. Caraca. Ué, não, saca. A metralhadora de jeio. É, meu. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Caraca. Caraca. Aqueta não. Aqueta não. Eu sobrevivi. Chupa o tribal. Ixi, de modo massa, velho. Eu estou vendendo massa aqui não, velho. Eu estou só morrendo. E os caras tiranais nos outros aí, ó. Chora não, bebê. De machado. Aí, em vez de machado. Deu uma porra. De machado. De machado. É só atacar, ataca o machado. Ah, não. Eu estou de sacrenagem. Tá, o machado enrola ainda. Eu agri, grito. Machado. Machado enrobatou. Corre. Pera aí, pera aí. Agora eu vou... Ah, de novo. Vou louco, pai. Bora cá. Agora eu estou preparado para a guerra. Eita, atacou. Bata aí, bata aí, bata aí, bata aí. Ah, meado. Tomou uma gravinha HP. Morre, pô. O HP ali debaixo do templo. Pera aí, deixa eu acertar um novo aqui. Ah, é não. Batata quente. Deu uma porra. E agora? F***. Véi. Ah, deixa eu... O cara está brincando de brincadeira de criança no Crossfire. Como é batata quente? Eu não lembro mais, não, doido. Como é? Aperta G. Eu estou me enxergando. Quem estiver com a bomba tem que chegar perto do outro e apertar G. Ah, eu estou me enxergando. Ah, eu estou me enxando. Aperta G, burro. Aperta G, burro. Tem que apertar G perto dele, é? Tem que apertar G. É, é, é. Aperta G. Não. O caramba, tem que sair de perto. Acertou, miserável. Ah, agora, pera aí. Calma aí que agora a gente vai caprichar. Caraca, velho. Eu vou morrer. Eu tenho certeza. Eu tenho sorte não, velho. Pois não. É, irmão, os caras ficam me marcando, velho. Ah, os caras estão me marcando que eu estou com a moda levedo. Está de sacanagem, velho. Ah, velho. Os caras estão me marcando que eu estou com a moda levedo. Caraca, velho. Quadrilha. Quadrilha. Que porra é essa? É de dupla? Junte-se a dois jogadores em um círculo. Chega aí. Observe o nível de burrice dos jogadores. É para juntar duas pessoas em um círculo. Mas olha o que eles fazem. Quem vai ser meu... Onde é que tem círculo? Bora, ninja. Cadê tu? Cadê tu? Caraca. Estão atirando em mim. Meu Deus do céu. Estão atirando em mim aqui. Vem slow, vem slow. Boa. Juntou eu e slow. Eu preciso de um círculo. Juntou eu e slow. Cadê tem o círculo? Pô, mano. Eu sou solitário, velho. Me dá uma força aí. Tem outro bicho aqui. Deixa eu ajudar esse bicho aqui. Deixa eu ajudar o cara aqui. Observa a divisão simétrica que o time conseguiu fazer entre o círculo. No segundo círculo ali tem três cabos. Um dentro do outro. Cabo não sabe nem se é três. É quatro ou é cinco. No terceiro ali tem tanta gente. Deu a grã em grã. Não dá nem para contar. E tem um feliz da vida pulando pensando que vai dar certo o negócio. E do outro vou ter um solitário. Sai tribal do lixo. A gente lutou daí. Ah, ele faz duas, velho. Tinha que ser duas, velho. Agora ele vai atirar em nós. Nós virou algo. Ih, eu tô de faca. Eu vou atirar em... Meu Deus do céu. Como é... Ah, não. Eu tava de faca, pô. Não podia trocar pra arma. Sobrevivência na plataforma. Ok. Vamos botar minha amarelinha agora. Isso aqui vai subir essa plataforma aqui, velho. Tem que pular. Então eu fiquei no meio dela. O que? Que? Vamos brincar de amarelinha. Sai, não trava não. Não trava não, brother. Vai, tem uns que vão cair, vai, tem uns que vão cair, ó. Vai, tem uns que vão cair, ó. Ai, meu Deus do céu, amarelinha. Pula-me, role-eta. Pula-me, role-eta. Vai, pula-me, role-eta. Ai, pula-me, role-eta. Vai, pula-me, role-eta. Não, derrubaram, cara. Acorda aqui pra mim. Me dá a imagem aí do comandante Hamilton. Você vai vendo nesse momento. Você vai vendo nesse momento Mais informações Para com essa por... Ei, ei, ah, velho Deu embaçado, os caras ficam marcando a moda do review Ah, tu tá de sacanagem Os caras vão me marcar, porra Aqui nesse negócio aqui, não dá nem pra... Olha lá, ninja Realmente a galera tava marcando o mesmo Porém, chora pra pangu É, eu tô sendo um médico, eu tô só sendo um escravo Caraca, eu tô só seguindo os outros e não matando ninguém Não sou eu escravo Não matando ninguém Mímica rápida Que merda Mimica, um bate Tá brincando com o estola aqui agora Agora pode atirar A jumenta do Streuter ficou atirando feito um longwall Mas na verdade ele tem que seguir os comandos ali Eita bagaceira Atirou Deu uma porra, ia fazer o que? Vou fazer para a direita Vou fazer para a direita Pule, isso Ah, meu irmão, tô achando massa Para a esquerda Isso, boa, nice Vamos, guys Arremessa de granada, vai, vai Não tem granada Não, eu andei Para trás, para trás, andei Abaixe Abaixei, boa Passa, velho O burrão ali fez errado Meu irmão, nunca sabia que ia brincar de brincadeira de escola aqui Vamos para mais uma tentativa Olha lá, essa é a última rodada Os caras já ficam olhando para mim, pô Não dá nem para o gasto, velho Olha lá, Steven Não tem como não, pô Os caras ficam me marcando, velho Mas o Streuter, apesar dos acontecimentos Segue em frente sem desistir Pois em uma batalha ganha quem aguenta apanhar mais E não quem bate mais Olha lá, vamos marcar de novo Olha, vamos marcar de novo Eu estou invencível Vai estar lascado E eu estou logo do lado do forte candidato Eu não posso ali andar, não, é? Eu não posso atirar, não, né? A gente não pode, não, pô A gente fez Fez Número Ah, velho Tinha o Streuter lá do outro lado Ninguém focou nesse medo Os primeiros inimigos ele já conseguiu Agora falta os mais fortes Esse medo, não Eita Eu não posso atirar mais, não Foca, não, foca, não Foca o Streuter lá Ei, Spike, mancada, mancada Vai todo mundo Ah, viada Eu só Cuspi a tela toda Deu uma desgraça, velho Raiolazer imortal, Streuter Vai, vai, vai Raiolazer, raiolazer Cuspi a tela toda Deu uma gringrena Estou limpando aqui, velho Para, para, para Momento jabá do Streuter Se você está precisando de um TS Para jogar com os amigos E não sabe onde comprar, velho Sem êxito Vai lá na TS3Rost Primeiro link aqui da descrição Que você tem o TS 3 dias grátis Para testar Você compra o seu TS E ainda tem 3 dias grátis Para testar Você paga depois Se quiser ou não Se quiser continuar Que você faz um plano e paga TS lá, cara É de qualidade de confiança E não cai Pode confiar Eu uso e aprovo Fechou? É nóis Volta pro vídeo aí Tá, porra Eu tô com um negócio aqui Meu irmão Eu tô com um negócio aqui Que eu vou invadir a NASA Calma aí, calma aí Eu tô Todo mundo pra direita Eu vou jogar na esquerda Vai todo mundo pra direita Que eu vou jogar na esquerda Vou retrolar esses otários Caraca, meu irmão Como é que solta esse negócio O negócio de pular é ruim, viado Olha a concentração dos troikas Eu ombrei aí Vou sair do meio aí Eita Caralho Eita 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 Ih, raio Bem, você é raio Puleira da desgraça, meu irmão Chuva de granada Eu vou brincar um pouquinho É meu passinho É sacanagem, estradito Caralho, eu queria ir para cima, velho Ele não mata quem tem quase que não, hein É o que? É o que? Deixa só Ó, ó Faz isso não, faz isso não Caralho, faz isso Eu não vou matar ninguém Eu sou muito azarado, velho Eu não sou cego Eu não vou matar ninguém, velho Caraca, doido Ó isso, não vai matar ninguém, não Caraca, não vai matar ninguém, velho Não, não, não Ah, tu tá sacanagem Não, não matou, velho Que lixo Mas eu tô em primeiro, seus otários Eu tô em primeiro Eu tô com o reizinho ali Conclusão Ele lutou, lutou e lutou E quando chegou no final Não fez nada Ah, tô começando a entender o bagulho Não posso te mostrar ainda, não É quem não fica assistindo Se mate aí, seus otários Se mate aí, moleque Só assistir, se mate aí, ó Olha o Lula ali atrás de um Ah, tá Que lixo Ele tá escondo Agora o duelo ficou louco Será que o Stroter vai conseguir repetir a vitória novamente? É que demorou Ah, morreu Meu Deus, eu tava matando Slow É muito cagão, velho É muito cagão Se for livre, ninguém me rebate Não, tu só matou Porque eu tava matando Slow, Tribal Ah, não É sério que esse bosta Caraca Ei, ficou massa Olha essa animação, doido Olha essa animação Meu sonho de ficar aí em cima Meu Deus do céu Se fodeu Aí, em cima da C4 Aí, Stroter Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro? Que laser cabuloso Mas ele tá me atrapalhando, pô Vai, não tão Ó, se liga Eu vou botar ele naquela manchinha ali, ó Tá vendo, ó Mas o cabo tá mesmo ele em cima, ó Aí, vai, ó Eu não entendi o que ele falou Ele, ele tá me atrapalhando Cadê o Spike? Cadê o Spike? Acho que tem como desligar Peraí, deixa eu ver Pega, planta a C4 aqui, Spike Planta a C4 aqui, Spike Eu não sei onde é que planta É aí, aí, aqui nesse Trabeteca aqui, ó O cara tá ali, Spike Acho que vai virar rampa aí, ó Era aqui, tava aqui, tava aqui nesse É o que? Ela é bonita, velho Não, ela é bonita, mas fantasiosa Vai jogar no rei, deixa eu ver ela aí Olha o Stroter procurando força vazia pra trolar Ah, porra, não tem bag vazia não Deixa quieto Depois eu te mostro Eita, pulei na boca Eita, costa, 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 costa Tem que costar ainda não Pera, ninja Pera, ninja Esse merão Vai nem costa, eu acho, pô Bora plantar Vai Vai, Zô, joga pra essa outra Barta aí Oxe, a luz acendeu Vai, tem, tem lá, tem cara aqui, ó Peguei A outra Barta acendeu, Stroy Tá azul agora Pega, Stroy, só tem 8 mil, velho Véi, deu merda, Zlo Tem muita merda, Zlo Vamos plantar aqui Acabar aqui em cima Tira a cara, Zlo Vem Eita, Zlo Ele pulou Ele tá na C4, pulou Ele tá na C4, mirando Ele pulou, velho Deu uma porra Deu merda Pulou, não Meu Deus, não sei como mais você tem um que essa Eu não fui pelo laser, não, velho Ele tá me atrapalhando, velho Eu tô indo pelo laser, não Meu Deus, que cagado Eu vou, eu vou também Eu vou mudar aqui Eu vou pelo meio Vou por aqui pelo meio, ó Aqui, ó Ah, vou por aqui Ah, meu Deus, tem mirada Ah, aqui tem Ah, ninja Caraca, o moleque tá abaixando e agachando Atrás dessa caixa aí Não, sacanagem, eu acertei Ah, velho Tem corte Ah, velho Não, alucina Não, alucina Tá lá, tá lá Por que, matou Depois ele ter me matado Não, mano Não, não Não, não Tem cara aqui, tem cara aqui Tem joga com essa mata-pumba aí Tome, meu parceiro Tome da cabeça Vê se eu não quero Eu não quero, eu não quero Esquecer Passiri Peguei Vai passar um cara por aqui Ah, mano, só tem um cara O personagem matou com as armas de pedreira aí. Aqui, aqui, aqui. Steve Wonder, Steve Wonder, Steve Wonder. Steve Wonder também, Slow. Mataram do B. Eu tô perdido no mapa aqui, pera aí. Ah, achei a base. Tá onde, tá onde, tá onde? Eita! Aí, vai dar de frente, vai dar de frente. Errou! 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 Ele querendo enfeitar, vai tomar. Vem ninja, vem ninja. Foi pra lá, foi pra lá. Você tá com a cara que ele toma agora. Ninja vai matar. Ele vai, ele vai vir por aqui, ninja. Eu não sei como é que funciona. Ah, meu Deus, peguei essa bosta. Ah, vai segurando. Então é isso, rapaziada. Não se esquece do like, do favorito. Velho, me segue nas redes sociais. Na minha página do Face, eu tô quase chegando a 100 mil curtidas. E quando eu chegar a 100 mil curtidas, vou fazer um sorteio lá. Então vai, tu não vai ficar fora dessa. Curte lá a minha página. E é isso, rapaziada. Manda esse vídeo para o colega teu. Muito obrigado. Até mais. Fui! Tchau!